Olá pessoal, como estão a ver aqui, temos uma coisa bastante interessante e acho que despensa de apresentações. Tenho então aqui o Mavic Pro, o combo pack com o Fly More Combo e com uma bolsa. E basicamente isto é o produto mais caro que eu recebi vindo da China. Nem vou dizer o valor para não se assustarem, mas é mesmo o pedaço de tecnologia mais caro que eu tenho aqui em casa e que vai dar muito gosto de testar e utilizar e vai dar também muito conteúdo diferente para o canal, já que quero testar, quero experimentar e depois de vez em quando quero fazer uns vídeos diferentes com o drone e também poder-vos dar o feedback todo do que é que é necessário ter em conta com um drone deste género porque com este drone já não estamos na liga pequena dos drones, nos drones de brincar. E eu optei por este drone porque eu sempre tive algum gosto por drones, no entanto os drones que são mais conhecidos, os Phantom 3, os Phantom 4, na minha opinião são um bocado grandes para uma pessoa em família estar a levar as coisas da família e depois nem estarmos a levar uma mochila só para o drone. Este foi o que mais atraiu porque em termos tecnológicos é um drone bastante avançado e em termos de portabilidade possivelmente é um dos drones mais portáteis que vocês podem encontrar. Depois também aqui vou tentar fazer alguns vídeos de explorar a parte mais técnica do que é que é necessário fazer para em Portugal podermos estar à vontade com o drone. Já que existe regulamentação dos drones e é preciso ter em conta algumas situações para voar dentro de certos limites não é preciso pedir autorização para filmar e para divulgar as imagens. Depois tenho sempre que pedir uma autorização que é relativamente simples de pedir. Essa parte é sempre a mais fácil. A parte depois de voarem fora dos limites ou em sítios que supostamente não se pode e tenho que ter uma autorização especial aí é que já são mais complicados. Eu vou tentar abordar sempre a parte mais simples que é voarmos dentro dos limites e depois só termos a autorização para podermos filmar e fotografar. Mas isso depois vai ser outro vídeo e eu estou aqui a interessado em abrir isto. Portanto vamos começar aqui pela coisa mais simples que isto é a bolsa para podermos guardar o drone. E aí vocês pela bolsa já vão ver que o drone realmente não é pequeno. Já a maior parte das pessoas já devem conhecer este drone e já devem ter visto vídeos. Portanto não vai ser muita novidade aí. Portanto uma caixa já está. Como se pode ver temos então aqui a bolsa para levar o drone. Temos então aqui a fita para meter à volta do ombro e pelo espaço que tem aqui dentro devemos ter espaço então para meter o drone e o comando. Como podem ver o drone vai caber nesta mala. Já temos aqui a mala. Vamos passar agora aos acessórios adicionais. Este é o pack, é o combo pack que traz duas baterias extra. Traz carregador de isqueiro e formas de carregarmos isto mais facilmente quando estamos em viagem. Vamos ver então o que é que está aqui dentro. Portanto temos aqui o battery charging hub. Portanto será um hub para carregarmos várias baterias ao mesmo tempo. Como se pode ver temos o hub então aqui com quatro ligações à volta. 13.05 volts 0 a 6 amperes. Vamos tentar meter aqui para o lado para ficar. Para depois vermos tudo. Eu tenho aqui o carregador para o carro. Eu acho que apesar de tudo com três baterias já vai dar para fazer muitas filmagens. Mesmo assim é sempre ótimo pois enquanto estamos em viagem já estamos a carregar as baterias. O que é engraçado é que todos os componentes para já trazem um pequeno manual. Temos então aqui o nosso carregador para ligar diretamente ao isqueiro. 13 ou 26 volts 9 amperes. O input e o output será 13.05 volts 6 amperes. Bem continuando aqui vamos ver o que é isto. Duas hélices extra, um par e depois vamos ter aqui o outro par. E também como seria de esperar temos uma folhinha que é um manual de instruções. Depois temos uma bateria mais outra bateria. Vamos aqui ver então. Estas parece que não querem sair. Mais um manual de instruções. E temos aqui bem protegida a bateria. Como pode-se ver vem com indicação de dois. E terá 50% de bateria. Uma bateria de 3830 mil amperes. E vamos ver já o outro também. E como se pode ver temos então aqui as nossas duas baterias. Com a mesma indicação. A menos de metade. Esta caixa já acabou. Então temos aqui mais um battery to power bank adapter. Com mais manual de instruções. Portanto basicamente com isto. O que é que vocês fazem. Transformam a vossa bateria num power bank de 3830 mil amperes. Caso seja necessário por algum motivo. É sempre por mais um acessório interessante. Não acredito que tenha assim tanto utilidade como restos acessórios. Bem pessoal. Então como se pode ver. Em termos de pack extra. Recebemos a bolsa. Duas baterias extra. Dois pares de hélices extra. O carregador portátil para várias baterias. O carregador disqueiro. Depois o acessório para transformar uma das baterias em power bank. E basicamente em relação aos extras é isto. Portanto agora vamos passar ao drone em 5. E vermos o que é que está aqui dentro. Bem pessoal. Temos então aqui o nosso comando. Como podem ver ele em minúsculo. E depois abrimos. Temos aqui o local para metermos o telemóvel por baixo. Temos então aqui as antenas. E basicamente o controle é feito tudo aqui. Temos depois aqui mais uns botões. E aqui outros. Como podem ver aqui a indicação de bateria. Temos uma porta USB por baixo. Mas em relação ao comando basicamente é isto. Depois temos aqui o drone propriamente dito. Como se pode ver a bateria no drone vem ainda mais descarregada. Isto em termos de qualidade. Não tenho nada de negativo a apontar. Portanto. Temos então. As hélices que vão para a frente. E estas que vêm para trás. E basicamente o drone está assim. Montado. Aqui ainda não está com as hélices da frente. Portanto elas devem estar guardadas. Temos depois aqui a proteção. Para colocar. Para colocar. Aqui de lado uma entrada micro USB. E deste lado temos. Um cartão. De 16 gigas. Da Alexart. 633 vezes. Portanto. Já vem com o cartão. Temos aqui um botão. Temos aqui um botão para mudar para RC ou para Wi-Fi. Se quisermos utilizar só com o tablet. E depois temos então aqui a bateria. Como podem ver ele sem bateria. Fica com este aspecto. Está encaixado. Vamos lá ver o que é que temos mais aqui. Temos então aqui os acessórios. Para podermos adaptar o comando ao tipo de smartphone que temos. Ele neste caso já vinha com o cabo para iPhone. Que é algo que eu não tenho. E vou trocar aqui para o Type-C. Que é para os telemóveis da Xiaomi que eu costumo utilizar. E já está aqui colocado então o do Type-C. Que é o que me interessa no meu caso. Portanto. O de iPhone. Pode ficar guardado. E depois temos também aqui o de micro USB para outro tipo de telemóveis. Portanto esta parte está coberta. Depois temos aqui um cabo USB para micro USB. E temos aqui um cabo com ligação do S. Mas depois este tipo de cabo é fácil de arranjar. Nem é preciso arranjar adaptador. Eu tenho aqui outros em casa parados. Isto é depois para carregarmos então. Através de uma ligação numa ficha normal. Portanto temos para carregar em casa e para carregar no carro. E aqui por baixo temos então. Também. Um par de hélices. Ver se a montagem é simples. Portanto é bastante simples. Colocar e tirar as hélices. Depois as próprias têm a indicação. Temos aqui uma parte branca pintada. E depois tem também o branco pintado daquele lado. E o mesmo vai acontecer aqui nesta. Portanto em termos de aplicar. Já estão aplicadas. Depois para voltarmos a arrumar. Fazer assim. Fazemos assim. E ele já está outra vez arrumado. Como podem ver. Em termos de tamanho é isto. E basicamente em relação ao unboxing é isto. Eu agora vou mostrar aqui então. Como é que ele fica guardado na bolsa. Agora também vou ter que meter tudo a carregar. Podem ver. Também numa bolsa de máquina fotográfica. Temos o drone e o comando guardados. Sem problema nenhum. Bem pessoal. Espero que venha a dar conteúdo muito interessante. E realmente isto. É outro nível em termos de drones. E já estamos a falar de outra liga não é. Se tiverem alguma dúvida. Ou quiserem ver alguma questão depois. Adicional ou respondida. Deixem nos comentários como sempre. Eu vou ter que perder muito tempo a explorar este drone. Fazer muitas filmagens. Fazer muitos testes. E claro. Usufruir do mesmo. Espero que continuem a aparecer então pelo canal. Como podem ver. Eu continuo a trazer coisas bastante interessantes. E espero cada vez trazer assim. Coisas mais diferentes e mais interessantes. Independentemente do preço. Eu acho que aqui o que é interessante. É mesmo ver coisas diferentes. E estarmos sempre a aprender com as mesmas. Subscreva o canal para o que está a receber novidades. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.